Esse programa tem um grande alcance do ponto de vista do seu mérito, pois permite que nessa fase, nesse ciclo de grande queda da atividade econômica e, portanto, da ampliação do desemprego, essa medida se destina exatamente a mitigar os efeitos do desemprego, permitindo que as empresas mantenham o vínculo empregatício com os trabalhadores. Através desse modelo, as empresas pagam uma parte do salário durante o programa de vigência do seguro-desemprego e o governo, através do FAT, oferece uma compensação pecuniária que se reverte em integral benefício para o trabalhador.